Eu sou meu rapaziada, é DMC, pegamos todo o bagulho, manda o link do seu aí pra mim MD Chef, filho te dá um like, rei lacoste, salve no canal do MD Chef Vamos ver como é que tá esse bagulho, aê Manda casual de luxo, tô chique confortável Tô chulo, tchuchuco, rei lacoste, indomável Manda casual de luxo, tô chique confortável Tô chulo, tchuchuco, rei lacoste, indomável Regula fit, jacaré abordado, camisa apertada Preto chique acostumada, usa grife, cheio de mar Se abrir o meu coço, te vira um patano dentro de casa Estrear a loja nova, bem no meio da minha sana Então levei, com meu jacaré, só pra dar um passeio Lá eu vim, se usando lacoste, só em dia de clipe Isso é feio, primeiro cê vê, e depois copia Se não vive, por isso parece, só uma foto Manda casual de luxo, tô chique confortável Tô chulo, tchuchuco, rei lacoste, indomável Manda casual de luxo, tô chique confortável Tô chulo, tchuchuco, rei lacoste, indomável 30 quilos de pano no meu armário Já quero até ligar do que nós vamos Proteina lacoste, cai sem mais de 10 Tá arriscado, você chama o Ivan Camisa algodão, tô chique confortável Tiro tapete pra deitar meu maciço Lagoste live, lagoste esporte Slim fit, sabe que isso é um beijo Manda casual de luxo, tô chique confortável Tô chique confortável Tô chulo, tchuchuco, rei lacoste, indomável Manda casual de luxo, tô chique confortável Tô chulo, tchuchuco, rei lacoste, indomável Tentando de luxo, caralho Tentando de luxo, caralho Abriu a loja no meio da minha sala, foi ótimo É, cê neorou Vai pra você, tá Vai pra você, tá Vai pra você, tá Eu vou pirando e me Marulou Vai caralho rapaziada Pega a visão, vamos começar pelo clipe Caralho aí, mas eu tô no clipe Puta merda, maior clipão Sarnio, parceiro Cê é louco, macetou Vamos, MD mandou o primeiro MD é o refrão e o primeiro verso Macetou no refrão Refrão da hora Mano, tchutchuco, parceiro, essa palavra aí Eu não escuto aí, ó Cê é louco há muito tempo A última pessoa que eu escutei falando tchutchuco Foi um maluco de pegadinha Tá ligado não, foi a última pessoa que eu escutei falando essa porra E esse maluco é muito engraçado Aí, versando, mandou bem Sarnio no verso, bom de flow Pointline da hora, vem com as pointlines boas, tá ligado? Sarnio no verso Don't like, tirou onda, pô Cê é louco, é Vou ter que chamar o Iba mais de 10 pesos Pode isso não, tá maluco Macetou, caralho Bom de verso também Veio com flowzão do caralho também, macetou no bagulho Instrumental, aulas Cê é louco, esquece o instrumental aí Esquece o bagulho, ó Sincero Trepizaço Cê é louco Talvez o Iba apareceu no clipe Ele me mandou nos passivos Pra tomar um whisky Como é que ele gosta é muito Tô maluco Bravo Rapaziada, vejam só um vídeo que vocês acharam Tamo junto e misturado Pedeu-se na casa da favela Comenta igual o que vocês querem react E é nó rapaziadinha Tô maluco Tô maluco Tô maluco